Olá, Couto Magalhães, boa noite, salve, salve! Mais uma roda de conversa no ar. Hoje, o tema importantíssimo para o município, vamos falar de administração e também de infraestrutura. E temos aqui convidados que realmente entendem desse assunto, o programa mais técnico hoje, nossa roda de conversa. Convidamos aqui o doutor Fabiano Cravos, ele que é engenheiro civil, olha só, de engenheiro para engenheiro hoje aqui, né? E Carlinhos Valiverde, pré-candidato a prefeito do município de Couto Magalhães, também formado em engenharia civil. Boa noite, Carlinhos! Boa noite, Silvana! Boa noite aos telespectadores que nos assistem nesse momento e boa noite ao meu colega Fabiano Cravos. Obrigado, Carlinhos! Boa noite a todos presentes, a todo o Coutense. Coutense mesmo! Coutense! Falou certíssimo, doutor! Gostaria de agradecer primeiramente o convite, muito obrigado, Silvana, muito obrigado, Carlinhos. Eu acho muito importante a gente estar esclarecendo diversos assuntos que às vezes não chegam tão claramente aos ouvidos dos nossos conterrâneos aqui, do pessoal, e por ser um assunto técnico, a gente tem que falar de certa forma um pouco mais complicado, mas a gente vai tentar ao máximo trazer transparência para que todos possam entender e... E ficar esclarecido, né? Isso. De uma maneira geral. A gente quer, na verdade, esclarecer o assunto e mostrar o quanto é prático e organizado o que a gente está querendo mostrar para vocês. Muito bem! Hoje nós vamos estar falando de turismo, vamos falar de regularização fundiária, vamos falar também de lazer. Então, assim, muita coisa top no nosso programa, então eu peço que você fique até o final, assiste aí toda essa roda de conversa e também você que está aí no chat já pode mandar suas dúvidas também. O Carlinhos, no final do programa, vai estar lá lendo todas as perguntas, você pode expor também a sua opinião, né? Sim. E só lembrando que a nossa roda de conversa é também uma maneira que o Carlinhos está ouvindo, está pondo ideias e, claro, criar um plano de governo para 2025, não é mesmo, Carlinhos? É isso sim, Silvana. É o que a gente tem se organizado desde o início do ano, conversando com as pessoas e sentando e dialogando para que a gente possa realmente, no futuro, estar apresentando um plano de governo que seja muito importante para o nosso município. Muito bem! Bem, entrando no nosso assunto de hoje, eu quero já perguntar para os dois engenheiros aqui o que podemos fazer para Couto Magalhães crescer, pessoal? O que podemos fazer? Pessoal de casa, o que, Silvana? Exatamente isso. O que podemos fazer para que este município cresça? Boa pergunta e eu tenho certeza que essa pergunta que a Silvana fez, você há muito tempo espera pela resposta e hoje nós vamos aqui, sentamos aqui para traçar o nosso plano de governo, em diálogo, conversando para que realmente você entenda como Couto Magalhães possa crescer. Não é, Fabiano? Sim. Geralmente, como que é analisada essa situação? A gente observa, faz um retrato da cidade, de como ela está atualmente, né? E conversando com a população, enxergando com a análise técnica que a gente tem, enxergando as possibilidades de crescimento para a cidade. Então, a gente vai elencando o como é e o como a gente gostaria que fosse e esse gostaria que fosse não é fantasia, não é imaginação, é algo pautado na realidade. Então, dentro da realidade de Couto, dentro das possibilidades de Couto, a gente está imaginando cenários que a gente vai tentar traçar, tentar traçar não, nós vamos traçar planos para a gente alcançar esses objetivos. Então, dentre todas as possibilidades que a gente enxergou, uma delas que, na nossa opinião, é fundamental é a infraestrutura. Então, inicialmente, Carninho, o que a gente precisa? A gente precisa trazer condições e empregos de qualidade para o nosso município. Como fazer isso? Então, a gente tem que trazer empresas que venham para cá, que comecem a trabalhar aqui, que dê subsídio para que essas empresas contratem os nossos habitantes daqui do município para trabalharem. E a gente tem todo um plano para fazer isso funcionar. Como? Inicialmente, infraestrutura. Não dá para a gente imaginar trazer empresas para cá se a gente não consegue colocar energia elétrica no município, como Peixilândia. Tem população que está lá há seis, sete anos aguardando energia para colocar na casa dela. Assim, uma demanda pequena. Como é que uma empresa vai vir se instalar aqui se a gente tem essa dificuldade? Então, inicialmente, é eliminar essas dificuldades. É dar energia para a população, que tem essa pequena demanda, e também já organizar para que outras empresas possam vir e a gente torne viável essa vinda para cá, essa instalação para cá, para que a gente possa dar esse suporte. E não vai muito longe lá em Peixilândia. Aqui mesmo em Couto Magalhães tem alguns bairros aí que a população também reclama que mora há anos e não tem energia elétrica, né, Carlinhos? É isso mesmo, Silvana. Quando o Fabiano falou Peixilândia, a gente não precisa nem sair da cidade para constatar isso. Aqui mesmo tem um bairro que a gente chama de bairro do setor do campo. Há anos que vivem naquele chamado energia do gato. Você vai na hora dessa, está tudo escuro, não toca nada, não tem um ar-condicionado, porque a energia é uma unidade consumidora para quase todos os moradores ali. Isso é uma preocupação que ainda existe em Couto Magalhães, né? Mas é justamente isso que a gente está pensando. A gente está pensando realmente resolver o problema das pessoas e mostrar lá fora o potencial que a nossa cidade tem. É. A gente observa que Couto é uma cidade estratégica, né? É muita da infraestrutura que a gente poderia ter aqui e não tem, mas a gente enxerga que a maioria dos caminhões que abastecem o norte do Tocantins, que vão ali para o Maranhão, Ceará, Pará, passam por aqui. Então a gente tem toda essa... Exatamente. Você vê que tem um fluxo muito grande de caminhões passando aqui e a gente enxerga que não tem uma movimentação política, inclusive, que denote preocupação com isso. Ou até usar, de certa forma, para o lado positivo esse indicador, né, Carine? Você falou uma coisa interessantíssima agora, Fabiana. Couto Magalhães hoje é uma cidade muito bem localizada. Exato. Hoje ela, né... Eu fico vendo, antes de você continuar, eu fico vendo... Toda vez que eu venho aqui em Couto Magalhães, eu fico perguntando para o meu esposo, quando a gente chega ali naquele cruz... Quando chega em Couto, né, no Trevo, isso, eu fico olhando, cara, mas aqui tem tantos acessos a essa cidade, tantas, várias cidades que dão acesso a Couto Magalhães, aqui, querendo ou não, tem que passar dentro de Couto. Por que ela não cresce? Por que não é desenvolvido esse município? Continue, Carlinhos. Olha, é isso que eu estava falando. Couto Magalhães hoje é uma cidade tão bem localizada, porque ela é, para começar, ela é o portal de entrada do Estado Tocantins, né? Outra. Nós temos a 335, que é sentido Colinas, e a 336, que é sentido Guaraí, que tudo que é produzido no sul do Pará e parte do Mato Grosso, vai tudo para Colinas, que é embarcado aqui no Porto Seco, né? Sim. Tudo que é produzido de forma industrial, ou outras questões de outras mercadorias, como o seco se molhado no sul, no sul que vem do Goiás e até vem de São Paulo e Minas, que é consumido aqui no sul do Pará e parte do Mato Grosso, tem que passar aqui, né? Um exemplo, calcário aqui do Tocantins, tem que passar aqui, indo para as lavouras do Pará. O gesso, o adubo do Maranhão, passa aqui em Couto Magalhães. Só que a gente tem uma preocupação aqui, Fabiano. É uma preocupação que a gente tem que sentar para resolver isso aqui. Hoje nós temos a avenida, podemos dizer que a avenida principal, que é a TO336, que é dentro do perímetro urbano do município. Sim. E temos a avenida Marginal Barreiros e temos também a avenida Araguaia, que são as paralelas. São as ruas estreitas, para o movimento que tem em Couto Magalhães hoje, né? E temos a TO, que corta a cidade, que não tem um acostamento. Veja bem, nós não estamos aproveitando, de fato, o movimento que temos hoje em Couto Magalhães. Uma carreta, ela não para no meio da pista. Se ela parar, ela vai terminar trancando o trânsito. Esse é um compromisso, né? Esse é um compromisso para 2025, para que a gente possa começar a trabalhar isso aqui e realmente trazer o movimento para a cidade. Tem cidade que, às vezes, até é prejudicada pelo trânsito. Mas Couto Magalhães abre as portas para o trânsito, porque é mais um comércio para Couto Magalhães, né? Que a gente vai... É mais um cliente. É na forma que a gente está expandindo Couto Magalhães e abrindo as portas para receber o turista, receber as pessoas que realmente vêm e acreditam no nosso município. Pois é. E você bem falou. É a porta de entrada, né? Então, a gente tem que tratar dessa forma. Então, se é a porta de entrada, então tem que ter o tapetezinho de seja bem-vindo. Exato. Então, já vamos falar de um outro assunto que eu acho que também é importante. Olha só. Esses caminhoneiros passam dentro da cidade e, às vezes, nem sabem que estão passando dentro de Couto. Então, a gente precisa ter urgentemente uma identidade para Couto. Vamos trazer essa identidade para Couto. Várias coisas podem ser feitas. Primeiro, não adianta eu também colocar ali um mural bem grande, um portal de entrada na cidade e esquecer de fazer o que o Carlinho está citando. Então, eu não consigo fazer com que os caminhões parem dentro da cidade para almoçar, por exemplo, para virar referência nesse aspecto, porque eu não tenho como desviar esses caminhões dessa rota. Então, inicialmente, a gente precisa, sim, dar acesso para esses caminhões. Eles precisam, sim, desviar da principal, que é a 3-3-5, para que possam ter acesso à cidade e ao que a cidade vai proporcionar para eles. Então, hoje, por exemplo, quando a gente chega aqui na cidade, pelo menos eu vindo de Colinas, a gente vem pela 3-3-5, sai na 3-3-5 e à direita a gente tem um posto de gasolina. E algumas pequenas entradas. E você vê que o desnível é muito grande, né? Da 3-3-6 para as avenidas paralelas, né? Então, a gente tem esse desnível muito grande. O caminhão carregado não consegue fazer uma curva tão fechada. E se fizer e der problema, ele tranca a 3-3-6. Então... E tem a questão também, tem muitos desses caminhões aí, a gente sabe que são caminhões segurados e a seguradora já trabalha o perímetro que ele vai rodar. Então, ele não pode nem desviar, ele não pode sair e ir para um estacionamento. Por isso que a gente, a preocupação nossa, é criar acostamento na 3-3-6 no período tubano de Couto Magalhães para oferecer uma oportunidade para esse povo parar, né? Sim. Eu vou falar de experiência própria. Em 2010, em Colinas, estava sendo inaugurado o terminal de transbordo de grãos, lá em Palmeirante, terminal ferroviário. E no trevo de Colinas não tinha sequer posto de gasolina. Tinha um único posto de gasolina que sempre existiu e não tinha mais. Nos primeiros anos, foram criados outros postos de gasolina ali e hoje, se vocês forem lá e prestarem atenção, vão várias empresas de transporte rodoviário instaladas ali. Mas eu que participei da implantação do terminal de Palmeirante, a gente levou quase 5 anos ou mais, né? Estou chutando baixo. Para a gente ter energia elétrica, nós tocamos o terminal de transbordo de grãos, transportando mais de 200 mil toneladas à base de gerador de energia elétrica. Isso porque a gente não tinha apoio político nenhum na época. Então, com essa experiência, aqui em Colinas, a gente pode fazer diferente. E a gente tem que pensar grande sim. Por quê? O terminal de Palmeirante, que é esse que eu estou citando, o terminal ferroviário, antigamente ele era só de transbordo de grãos. Hoje ele traz adubo, como você bem citou, e o caminhoneiro vem com um grão de soja e ele volta com o adubo. E ele volta com o calcário. Então, a gente pode sim transformar Couto num ponto de parada para esses caminhoneiros. Eles vêm, fazem o que tem que fazer em Colinas, em Palmeirante, voltam. E eles conseguem passar por aqui, saberem, principalmente, estão passando em Couto, saberem que a gente pode transformar essa cidade para que possa ter, por exemplo, a gente está aqui na beira do rio, que a gente possa ter um peixe frito, para que possa virar referência. Nós vamos entrar nesse assunto aí do turismo. Sim, né? Não disse? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que essa infraestrutura tem que partir daí. A gente pensar em como estruturar a cidade com energia elétrica, pavimentação, para que as empresas pensem em se alocar aqui. E aí, com isso, a gente vai aumentar a quantidade, a oferta de emprego na cidade. E aí, a gente vai estruturar a cidade para que esses caminhoneiros tenham uma infraestrutura básica, mínima, que possa manobrar seus caminhões, parar se precisar de alguma coisa. Um borracheiro que seja especializado. Um posto de gasolina com infraestrutura que ele possa ter ali. E dar para o cidadão de Couto, esse feedback positivo. E aí, onde entra a questão de uma oportunidade para um lojista da área, que vende uma peça de um caminhão. Então, vai abrir um leque gigante para as novas oportunidades de emprego para Couto Magalhães. Sim. Através do empreendedorismo. E se a gente for pensar, existem muitas instituições, como o Senai, o Sebrae, que trabalham em prol disso. Então, se a gente pedir esse suporte para eles, se a gente abrir esses planos para eles, eu tenho certeza que a gente vai se abraçar. Então, eles podem, sim, ajudar a gente com treinamento e capacitação de gente. A gente pode trazer para cá cursos. Se não tiver condição de trazer para cá, a gente arruma um jeito de levar a população para fazer o curso para Colinas, porque lá tem Sebrae. Eu conheço o pessoal de lá. Eu sei que eles abraçam as causas. Então, a gente tem todas essas condições favoráveis para melhorar e fazer Couto crescer. Falando em Couto crescer, Fabiana, você deixou um leque aqui aberto. Hoje, Couto Magalhães, eu moro aqui há 21 anos. Sou empresário na cidade e moro há 21 anos. A gente tem uma dificuldade imensa. Questão financeira da parte de empresas, por exemplo. Nós não temos uma instituição financeira aqui no nosso município hoje, a não ser uma casa lotérica e um sistema bancário que fica no caixa de supermercado. Então, assim, hoje é uma preocupação e um compromisso de uma nova gestão trazer para Couto Magalhães uma instituição financeira. porque hoje, mesmo que o gestor pague em dias o funcionário, que a gente vê isso que acontece, mas o funcionário tem que ir na nossa cidade vizinha, Conceição do Araguaia, para sacar o dinheiro, porque aqui não tem um banco para dar suporte. Essa é uma preocupação para Couto Magalhães. E aqui hoje a gente está se tratando de como Couto crescer. Isso não poderia fugir, não podia deixar de estar no nosso plano de governo, que a gente vai fazer um esforço muito grande para logo nos primeiros anos de 2025 a gente tem aí uma instituição financeira para nos dar um suporte. Esse suporte, né? E sem contar que, você acabou de mencionar que os companheiros aqui, a população de Couto, vai até Redenção para poder sacar seu dinheiro. Então, se tem algum número... Conceição, perdão. Para poder sacar esse dinheiro, sem contar que, se já tem alguma compra para poder fazer, já faz por lá, né? Ah, eu quero visitar uma loja, já vou lá, aproveitar, vou receber meu dinheiro, já faço as compras lá. Então, vai beneficiar quem? Conceição, né? E Couto Magalhães, então, é ótima ideia aí dessa instituição financeira para o município. Pegando aqui ainda um pouquinho, o assunto está muito bom, né? Está bom, né? Só assim, isso não pode fugir muito, né? Quando a gente fala assim, hoje o município, às vezes, pode ficar até uma dúvida no ar. Como que um prefeito pode trazer uma instituição financeira para o município? Ele tem a maior folha de pagamento do município. Couto Magalhães tem hoje a maior folha de pagamento. É uma oportunidade de chegar e sentar com qualquer instituição, e sentar com o comércio local, sentar com o agronegócio, e junto, em parceria, e buscar, que é uma coisa muito importante para Couto Magalhães. Ele pode ter certeza. Muito bem. Você que está nos assistindo, muitíssimo obrigada, né, pelo seu carinho, por estar aí, não sei se você está no seu trabalho, se está em casa, aonde quer que você esteja assistindo, se é na zona urbana, se é na zona rural, muitíssimo obrigada pelo carinho. Vai escrevendo aí, tá bom? Suas dúvidas também. No final aqui do programa, o Carlinhos vai estar lendo, né, a opinião, que é importantíssima a opinião de casa. Bem, vamos falar de turismo? Ainda há pouco o doutor já mencionou um peixinho frito por ali, vocês também falaram sobre o portal da cidade, mas vamos aprofundar isso daí, né, vamos falar de turismo para o município de Couto Magalhães. O que pode ser feito, Carlinhos e Rafael... Fabiano. Perdão, perdão. Fabiano, aqui em Couto Magalhães, na área do turismo, o que pode ser implantado aqui no município também? Uma pergunta muito importante, né, que eu tenho certeza que muitas das pessoas estão aí em casa nesse momento para nos ouvir, né, para nos assistir nesse momento aí e saber realmente o que a gente tem para turismo em Couto Magalhães. Olha só, nós somos graciados pela oportunidade de ter, né, um dos melhores pontos turísticos do estado do Tocantins. Nós temos hoje Couto Magalhães, que é a margem do famoso rio Araguaia, né, temos o Porto Franco da Araguaia e temos Peixilândia e temos também Campo da Missa, que isso aí, na minha visão, Fabiano, está tudo cru ainda quando se fala em turismo, né, o que a gente pode fazer para trazer, né, a população do nosso Tocantins, do nosso Brasil para conhecer Couto Magalhães? Eu vou até deixar aqui para você responder isso para mim, por exemplo, hoje nós temos tudo isso que a natureza nos deu, mas o que a gente pode fazer realmente para atrair o turista para Couto Magalhães num momento desse? Então, Carlinho, ó, eu vou usar alguns exemplos. Sim. Então, quando a gente pensa em Conceição do Araguaia, por exemplo, a gente pensa ali no, né, tem uma iniciativa privada que tem um flutuante ali que é reconhecidíssimo, né? Sim. Então, assim, tem gente que sai de Araguaína, sai de outros municípios para ir lá experimentar, né? Exato. Que seja uma vez por ano, mas existe, né, essa rotina. E quem está aqui por perto fica mais fácil ainda. Exato. Às vezes, né, como é o aniversário de alguém, um familiar, alguma coisa e aproveita. Bom, todos lá para o futuro. Sim, nós temos isso aqui, então, no município. Então, a gente não precisa só depender da iniciativa privada, porque a iniciativa privada depende da quantidade, é muito mais difícil a gente depender disso. Então, assim, que tal facilitar, né? Que tal organizar isso para que, de certa forma, fique mais fácil, né? Não estou falando em doar nada, não estou falando em nada disso. Mas, por exemplo, Porto Franco, por exemplo, nós temos ali uma região, né, onde na época de temporada das praias e da... mês de julho, né? Mês de julho. O pessoal ali de Conceição do Araguaia acaba fazendo o show, né? E o pessoal que não consegue se hospedar lá, acaba ficando do lado de cá e atravessando, por exemplo, o show. Vai e volta, né? E ali você vê que fica uma movimentação muito grande. Então, eu pensei, né? Eu até já comentei com o Carlinho, que tal a gente organizar um espaço ali para o pessoal acampar? Perfeito. Porque aí o pessoal vai acampar ali. E aí, olha só, o pessoal acampa ali, aí esse pessoal vai beber água, esse pessoal vai tomar refrigerante, esse pessoal vai almoçar. E aí a iniciativa privada vem. Então, a gente cria situações... E aproveita o público, né? É, para que aí já não está aglomerado o público ali. E já tenha condição de chegar e fazer esse atendimento, né? Outra questão, e aí também usando outro exemplo, né? Recentemente eu fui para Joarina, e aí fui pescar numa ilhazinha, e na volta eu reparei que a maioria dos lojas, todos tinham flutuantes, né? Ali, em embarcações. Então, assim, eu adoraria passear com a minha família no flutuante, de repente, e almoçar por ali. Então, são ideias que talvez existam em outros lugares, e a gente não aproveita aqui. Palmas tem isso. O pessoal aluga para fazer festa, vai para o meio do lago, passa um dia ali, uma diária inteira, fazendo esse tipo de coisa. Qual o problema? E por que a gente não aproveita essa situação? Um flutuante que vai até lá para fazer esse transporte das pessoas, né? Ou se não, para assistir o show, né? Do Rio mesmo. Que legal. Apoita ali e assiste o show. Enfim, tem essas soluções. Eu acho que a gente precisa fomentar, conversar com empresários, conversar com a iniciativa privada, conversar também com os ribeirinhos, ver o que dá para ser feito e ir organizando. E assim, as ideias são muitas. Até campeonato de pesca a gente pode fazer lá. Em Palmas, por exemplo, é proibido pescar no lago. Então, em alguma época do ano, eles fazem um campeonato da pesca do... Tucunaré Azul. E aí é uma pesca esportiva. Só serve se for o azul, então. E aí tem toda uma questão. Várias pessoas vão para lá. Recentemente, se eu não me engano, está tendo... Se não for nesse final de semana, foi no anterior. Está tendo lá em Bandeirante também. Então, a gente tem condições de fazer isso. Isso, a gente pode nos informar quais são os campeonatos que já existem, que são aqueles campeonatos recorrentes, né? E a gente colocar a Couto no trajeto. E trazer para cá isso. E criar infraestrutura para que aqui a gente possa receber esse pessoal. Para que tenha hotel o suficiente. Para que eles possam... Uma loja de pesca que tem aqui. E fomentando. Uma coisa vai puxando a outra. Começam a vir pescadores, o pessoal sente a necessidade de ter uma loja. Aí o cara coloca uma loja, o pessoal tem necessidade de ter um barco. Aí vem alguém, monta uma loja de barco. E aí vai, uma coisa vai puxando a outra, a cidade vai crescendo. E a gente tem que pensar assim. Parece, às vezes, gente, que é fantasioso. Parece que é uma coisa... Não é. Não é. Porque se vocês forem a Colinas, quem mora aqui há algum tempo, e olhar a Colinas, olhar o retrato de Colinas de 10 anos para trás, e olhar agora, vê que mudou muito. Eu não vou falar muito. Se a gente voltar... Antes da pandemia, tinha pouquíssimas farmácias em Colinas. Se for olhar agora, olha o tanto de farmácias que tem lá. Então cresce. E farmácia é um termômetro, sim, de crescimento de cidade. Porque se você vende remédio, é para a pessoa viva. Então se tem muito, se a população está crescendo, está vendendo mais remédio e está ampliando. Então a gente tem que pensar dessa forma. Então, Couto tem condições, Couto tem potencial, e a gente precisa aproveitar esse potencial. Fabiano, interessante. Tudo isso que você falou, isso é realidade. Tudo isso pode ser realidade? É realidade, pode ser. O poder público nesse deixa que você colocou aqui, onde que ele entra? A questão dos incentivos. A prefeitura hoje, de Couto Magalhães, ela já teria que ter feito um estudo, realmente, de como poderia estar colocando um projeto para atender, em questão de pavimentação, Couto Magalhães a Porto Franco e Peixilândia a Porto Franco. Muitas das pessoas podem achar que isso é um projeto ambicioso, um projeto grande. Só que Couto Magalhães, o que a gente está trabalhando para Couto Magalhães, realmente é grande mesmo, não é pequeno. Aqui, Porto Franco do Araguaia, é uma região turística e que tem muitas pessoas que visitam, principalmente no mês de julho. Vem gente de colinas, vem gente de Araguaína, vem gente de Piquezeiro, Guaraí, enfim, Goianóste. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que hoje um projeto de pavimentação para ligar Couto Magalhães a Porto Franco e Peixilândia a Porto Franco não fica barato. Mas nós estamos falando de um ponto regional, nós não estamos falando de Couto Magalhães. E eu tenho certeza que se nós traçar um projeto desse e levar até o Estado, levar um projeto desse, apresentar para os deputados federais, senadores e o governo do Estado, e com a iniciativa do município, com a força de vontade, isso é possível? É possível sim. E eu acho até que é uma, a gente pode até dizer que é a cobra correndo atrás do rabo. Vou te explicar por quê. O Couto Velho, que é como o pessoal costuma se referir à cidade, ela não tem infraestrutura, é pouquinha a infraestrutura dela. E também não tem um acesso legal. Então, talvez seja até por isso que as pessoas não optam por morar lá. Então, por que eu vou morar lá? Apesar de ser muito bom. Muita poeira, né? Muita poeira. É, as pessoas gostam de ir para lá, porque é como se fosse uma chacra, né? Para passar um final de semana, alguma coisa. Mas por que as pessoas efetivamente não moram lá? Sem contar que é com acesso direto ao Rio Araguaia, né? Sim, então assim, tem lazer, a pessoa pode ali se divertir e tal. Mas por que não residir lá? Porque talvez seja esse o problema, né? Então, ao invés de a gente pensar no, tipo, ah, por que a pessoa não mora lá? Porque é a cidade. Não, talvez seja só a infraestrutura mesmo, o que falta, para que isso mude. Então, tendo infraestrutura, a gente sabe. Tendo infraestrutura, o valor dos imóveis muda. Então, tendo infraestrutura, o valor do imóvel aumenta. Então, aumentando, as pessoas começam a olhar com outros olhos. Começa a movimentar o mercado imobiliário. Um vende um lote aqui, o cara constrói, o outro resolve construir para morar, porque já tem asfalto, e aí é pertinho, e aí ele prefere ficar em contato com a natureza, naquela paz, naquela tranquilidade. E é tão bom. Sim, aí quando começam a morar algumas pessoas, aí já sente a necessidade de ter uma padaria pequena, um mercadinho, e aí as coisas vão evoluindo. E é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que colocar infraestrutura para que a gente possa fazer crescer. Fazendo uma analogia com a agricultura, a gente não ara o solo, joga a semente e não rega. A gente faz toda uma estrutura de tubulações para levar água, para colocar os nutrientes no solo. A última coisa que a gente faz é plantar semente. Então, a semente a gente deixa por último. O Carlinho vai fazer isso. O que a gente precisa fazer agora é criar toda a estrutura para que a gente possa fazer esse fermento funcionar, para a cidade crescer. Mas a gente precisa da infraestrutura, a gente precisa colocar, pavimentar, a gente precisa colocar água, energia de qualidade, para as pessoas enxergarem ali como uma realidade possível de moradia, uma realidade possível de lazer, e aí as coisas crescerem. Então, vamos pensar grande. Imagina que a galera comece realmente a ir passear de barco lá. E aí não querem ficar levando e trazendo barco. Aí cria ali uma doca para guardar os barcos. Já é uma remuneração para alguém. Alguém vai criar isso aí mais cedo ou mais tarde para ter uma fonte de renda. E aí, muito provavelmente, essa pessoa também vai ser responsável por dar manutenção, ligar eventualmente os barcos, trocar óleo, aí precisa de uma oficina, precisa de alguém especializado. Aí talvez nós teríamos um cidadão de Couto fazendo um curso em Palmas, em Anaguaíne, em São Paulo, que seja em Goiânia, aprendendo a mexer com jet ski, com motor de barco, né? E vindo para cá especializado para trabalhar com isso. E aí a gente para com esse negócio de ir em Conceição, em Colinas ou em outros lugares, buscar profissionais qualificados. A gente vai ter aqui. E aí a gente precisa sonhar e pensar nisso mesmo. E se tornar, que com certeza vai se tornar realidade. Seu Ruperval, que tem aquela frase, sonho que se sonha junto, né, seu Ruperval? Fala para nós aí. Sonho que se sonha junto se torna realidade. É verdade, né? É alguma coisa assim, gente. Uma frase bonita que depois eu até falei assim, não, eu vou pegar essa frase porque eu quero postar nas minhas redes sociais. É muito bonita, eu vou me lembrar depois. Vai preparando ela aí para mim depois, viu? Se eu não vai falar no final, eu quero falar ela aqui. Gente, de casa, muito obrigada. Continue assistindo porque o tema hoje está top demais aqui, né? Dá um bate-papo super agradável. Bem, falamos aí de infraestrutura, falamos de turismo, mas com a cidade crescendo, e uma cidade crescendo precisa também da Riurbe, né? A regularização fundiária urbana, né? E então o que podemos fazer aqui, trazer Carlinhos, Fabiano para o município de Couto, Magalhães? O que podemos pensar grande para 2025 a respeito da regularização fundiária? Silvana, esse é um sonho, né? Um sonho, acho, de quase todo cultuense. Exato. São poucas as pessoas realmente que têm imóvel irregularizado do município, né? E isso já é uma coisa que vem mais de 20 anos em Couto, Magalhães, que de vez em quando alguém promete, mas não chega, né? Porto Franco do Araguaia, por exemplo, já ainda falando de Porto Franco do Araguaia, as pessoas já estão, desde 2012, ansiosas por esse projeto de regularização fundiária. E hoje eu queria deixar isso aqui para você explicar para a gente o que a gente pode realmente estar fazendo para regularizar os imóveis do município de Couto, Magalhães. É, e condensa praticamente tudo o que a gente tem falado, Carlinho. Olha só, vamos para a situação hipotética. Couto tem todos os imóveis regularizados já. Vamos pular aí para 2026 na sua gestão. Certo. 2026, toda a população com seus imóveis regularizados. Uma agência bancária abrindo em Couto, certo? Pessoal em treinamento, empregando nas empresas novas que estão surgindo, né? Então o pessoal vai estar capitalizado porque está trabalhando, né? Uma renda melhor e maior, porque são empresas que estão vindo de fora com perspectiva de crescimento. A população com seus imóveis todos regularizados. E uma agência bancária aqui pronta para, com linhas de crédito pronta para a população. O que acontece? Se, por exemplo, um pai de família tem a filha que está casando, né? Nessa época, ele tem condições de ir até o banco, alienar o imóvel dele, pegar um empréstimo no valor venal do imóvel, né? Comprar ou bancar o casamento da filha, né? Assim também o pai da noiva, não vou colocar só a responsabilidade no... Aliás, o pai do noivo, né? Não é só o pai da noiva não, os dois, tá, gente? Então, assim, o que acontece? Só esse fato já movimenta muito o financeiro do município. Sem contar que os imóveis vão se valorizar, né? Sim. Então o imóvel regularizado, ele vale mais. E aí, o próprio cidadão, né, começa a comercializar esse imóvel, porque agora, né, tem mais segurança. Porque, exemplo, vou comprar um lote. Se eu quiser comprar em Couto, ou a pessoa me conhece para me vender fiado, ou vai fazer um contrato comigo de gaveta, de boca, né? Ou eu pago à vista. E também vou ter um documento só de compra e venda e ponto, né? Numa situação de a gente ter os imóveis regularizados, a pessoa pode financiar esse imóvel. Então, ela não precisa juntar todo o dinheiro, né, para comprar o imóvel à vista. Ela pode simplesmente ir lá e financiar. E isso ajuda muito a crescer a cidade. Então, por que que os imóveis aí não estão explodindo de lotes, né, de construção e de casa? Porque o cara tem que ter todo o dinheiro na mão. Porque o banco não vai financiar um imóvel que não tem registro. Então, se a gente tem uma agência, se a gente tem um imóvel regularizado, o banco tem linhas de crédito para construção. Inclusive, né, o banco, a caixa tem linhas de financiamento para a construção do imóvel. Você vai lá, aprova a planta, ele banca a construção e você vai pagando só os juros até a casa ficar pronta. Então, isso tudo ajuda a cidade a crescer. Então, se a gente está falando de crescimento, a gente tem que pensar nisso também. Para a população crescer, ela tem que deitar e dormir em algum lugar. A gente precisa ter espaço para isso. E com outro, tem espaço. Quando eu estive aqui no mês passado, a gente deu uma volta. Eu vi os lotes ali, os lotes com um mato maior que eu. E olha que eu tenho 1,87 m. Mato gigante. E aí a gente vê que a população não tem nem planejamento de construir ali. Porque vai fazer como? Eu não sei se é infraestrutura que está impedindo ou se é só essa parte financeira. Mas a gente entende que se não foram construir lá ainda, porque não é interessante, por enquanto. Então, as ideias que a gente tem traçado, o propósito de estar vindo aqui esclarecer para vocês é que fiquem tranquilos. A gente vai regularizar. O cidadão de Couto vai ter esses imóveis todos regularizados, o registro na sua mão, para que possa fazer dele o que bem quiser. Se quiser doar, se quiser vender, se quiser financiar. E a gente vai fazer isso rápido, porque não tem justificação para demorar. Muito bem. Sim, é. O plano diretor é parte disso. Então, a gente vai precisar aprovar o plano diretor. Mas o reúrbio em si, ele regulariza as propriedades de acordo com o uso atual. Então, se tiver um cidadão que há 30 anos usa um lote de 20 por 20, e ele vai ter garantido 20 por 20 para ele. Ah, mas o lote da cidade é 12 por 30, e ele usa 20 por 20. Não importa. O reúrbio não olha para isso. E outra questão, a legislação do reúrbio é uma legislação diferente. Então, ela garante gratuidade até 5 salários mínimos. De renda por família. Então, assim, eu acredito que vai pegar uma grande porção de população da cidade que vai ter essa regularização gratuita. Então, gente, assim, é mil maravilhas. Você vai ter o imóvel que você sempre quis na sua mão, porque o registro é seu. O imóvel é seu. Sempre foi. E aí você vai ter o registro na mão. Você vai ter uma cidade com identidade. Você vai ter uma cidade com um aporte financeiro, com investimento em infraestrutura. Você vai ter, assim, a questão bancária na cidade para facilitar, para, tipo, em risco de ficar indo daqui para a construção, porque é perto e muita gente vai de moto. Eu não sei nem mensurar o risco que é, ficar indo e voltando de moto, porque na época da seca tudo bem, mas na época da chuva isso torna muito perigoso. E aí a gente até citou aqui o volume de caminhões que tem. Então, a gente tem que ponderar isso tudo. Então, ponderando isso tudo, você tem um município onde tem um banco, onde tem emprego, emprego bem remunerado. Você tem a questão dos imóveis regularizados. A tendência é crescer. Não tem como a gente pensar, né, que juntando todos esses ingredientes, o bolo não cresça. Não tem como. Exatamente. E temos uma agricultura familiar no nosso município que vai se desenvolver. O nosso plano de governo, saindo um pouquinho aqui do nosso assunto hoje, lendo para a agricultura familiar, é o nosso plano de governo da agricultura familiar que nós vamos trazer técnico realmente capacitado para dar suporte ao pequeno agricultor e vamos garantir as estradas com qualidade para o agronegócio. Muito bem. Você mencionou aqui sobre a agricultura, que, inclusive, nós fizemos já uma roda de conversa falando da agricultura familiar, do agronegócio. Então, teve muitos pontos aqui que o Zê trouxe, já está organizando para a questão do plano de governo. Teve também um tema que ainda ficou por falar, até porque essa área envolve muita coisa, a agricultura, a respeito dos transportes, Carlinhos, que a gente até falou no próximo programa, a gente vai estar falando nessa questão do transporte. Você queria aproveitar esse adendo aqui, fugindo um pouco do tema de hoje e falar sobre isso, já que você tocou no assunto da agricultura. Importantíssimo, né? Porque esse transporte que eu vou falar nesse momento, ele ajuda na economia do município. É um transporte que traz o chamado os pais, né? Eles são por rota, né? Por exemplo, se dá um exemplo, a rota de segunda-feira é dos 700, né? Parte 700, que é a rota de segunda-feira. Então, o pessoal da agricultura familiar aproveita aquele dia para trazer algo para vender na cidade e aproveita para fazer as suas compras no supermercado, que o supermercado aproveita aquele transporte, coloca no transporte e vai chegar até as suas casas. O que eu quero dizer com isso? Que isso é uma garantia, isso é um direito do trabalhador da agricultura familiar. E é uma forma de que o comércio do nosso município seja aquecido todos os dias, né? Por essa vinda deles na cidade. Tanto nesses dias específicos, quanto no dia da feira. A gente tem a preocupação e estamos realmente trabalhando para isso, para que garanta realmente nos próximos anos aí é um transporte de qualidade, com um ônibus confortável para carregar, transportar as pessoas, né? Não é que a gente está aqui criticando o transporte hoje, mas eu acho que o agricultor familiar que tanto trabalha merece muito mais do que o que tem hoje. Muito. E eu vou além. Falando de transporte, eu vou falar de segurança de transporte. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando a gente visitou aqui há umas semanas atrás, foi uma creche que tem aqui perto da 336, na saída ali da cidade, onde a saída da creche é quase numa curva e não tem praticamente nenhuma visibilidade. E não tem nenhum instrumento ali que sinalize para quem está chegando na cidade que ali é uma entrada e saída de veículos e que ali é perigoso. Então a gente precisa de um sonorizador, a gente precisa de placa, a gente precisa de lombada, a gente precisa ter uma manutenção efetiva ali para derrubar aquele mato, para que quem esteja entrando na pista consiga enxergar quem vem, quem vem de lá esteja ciente de que ali é transporte escolar e que precisa reduzir a velocidade, inclusive porque já está praticamente dentro da cidade, não precisa ter essa velocidade. E também porque é um trevo, já chega num trevo. E a outra questão é já no outro entroncamento, na 335, na chegada do trevo da... Colinas. Colinas. Tem a saída para Porto Franco do Araguaia. Isso. E também tem acesso a dois assentamentos, que é o PA Alegria e o PA Bonanza. Sim. E no Bonanza tem uma escola de campo, por sinal, muito, muito bem projetada, e que atende o município. E ali é a entrada e saída de ônibus escolar o tempo todo. e eu acho que já passou da hora de ele ter um trevo bem sinalizado, com a rotatória bem planejada. Se a gente está falando de transporte escolar, se a gente está falando de crianças dentro de um ônibus, a velocidade é controlada. Esse ônibus não pode andar a cento e pouco. Então, como tem velocidade controlada, o arranque dele, tudo é controlado. Ele não vai conseguir ter um arranque instantâneo e muito rápido. E aí a gente sabe que hoje os caminhões, com a tecnologia que tem, eles andam rápido mesmo. Então, os caminhões que chegam na cidade e vão fazendo aquele percurso ali, muitos desses caminhoneiros talvez estão fazendo pela terceira, quarta vez, nem sabem que ali é uma rota que tem transporte escolar. E aí isso preocupa, porque ali precisa realmente ter um canteiro de aceleração para que o ônibus entre na pista já na velocidade de trânsito dele. Para que ele não entre devagar. E que todo caminhoneiro que vem todo transeúnte que passa ali fique ciente de aquela entrada e saída de veículos escolares e que ali precisa de reduzível da cidade. E também numa situação de curva, também uma curva ali. Realmente. E são essas imagens que você está vendo aí onde o doutor aqui e o Carlinhos foram visitar. Você está vendo aí as imagens do pessoal de casa paciente, que aquilo ali realmente precisa ser trabalhado. como você falou. Passou da hora já, né? Bem, falamos de vários assuntos no programa de hoje. Olha só, você que está chegando agora, hoje a nossa conversa estamos falando de infraestrutura e administração. E os convidados de hoje é o doutor Fabiano Cravos, ele que é formado em Engenharia Civil. Também, Carlinhos Vale Verde, que além de ser pré-candidato do município de Gouto Magalhães, também formado em Engenharia Civil, inclusive a gente está aqui, o nosso cenário é sempre atrás daqui, dessa foto aqui de formação dele. Então, você que está chegando agora, volta atrás um pouquinho aí depois para poder você assistir novamente desde o começo aqui que o programa está imperdível. Ó, falamos de vários temas aqui hoje, vamos falar de habitação aqui para o município de Gouto Magalhães, o que pode ser feito, né? O que pode trazer de implantação aqui para o município na área da habitação? Carlinhos Vale Verde e doutor Fabiano. Olha, muito importante essa questão habitação e quando você fala de habitação municipal, né? recentemente, Gouto Magalhães fez um loteamento, né? E fez a doação de 203 lotes, se eu não estou enganado, e parece que tem mais 100 lotes para ser construído pelo programa Minha Casa Minha Vida, né? Ou seja, as pessoas ganharam esses lotes, né? Ali pelo município, 202 lotes, mas da forma que foi distribuído, eu acredito que não resolveu o problema das pessoas, né? Tem muita gente que não tem condição de construir, a gente sabe disso, né? Como é uma cidade que quase não oferece muito hoje uma oportunidade de trabalho para você ganhar seu dinheiro, e a gente sabe que a construção civil não é barata, E além do mais, a região, a região do loteamento hoje que foi, foi feito, entregado para as pessoas, não tem o mínimo necessário para que realmente comece a construir, que seria água e energia. Então, esse loteamento ainda não tem e isso é uma preocupação nossa, que nós, por que que eu falo nossa? Porque nós estamos trabalhando um plano de governo para 2025 e em diante. E é onde você realmente se encaixa nesse plano de governo. Quando a gente estava aqui falando em regularização fundiária e dando o direito realmente de você falar assim, esse é meu, é isso que a gente tem para a Culto Magalhães. A partir de fevereiro de 2025, nós estamos realmente trabalhando e dando, e deixando de fato você como realmente o proprietário desse loteamento. Porque a gente precisa desse loteamento para a Culto Magalhães para que você construa, para que você tenha a sua casa com dignidade. Nós não vamos nem aqui estar esperando Minha Casa Minha Vida, porque a Culto Magalhães não foi nem selecionado nesse programa, Fabiano. A gente está pensando, estudando aqui uma forma, o ano que vem, um programa habitacional municipal para que a gente possa tentar resolver o problema de umas 30, 40, até 50 famílias durante o 2025 a 2028. E aí, Carlinha, assim, vamos falar um pouco da situação. Porque é legislação, isso é lei. Para que você tenha um loteamento, você precisa ter infraestrutura básica. se você não tem infraestrutura básica, porque o que que era feito antigamente? A iniciativa privada lançava condomínios de loteamentos, não fazia infraestrutura básica, prometia, mas não fazia, entregava. E aí ficava, a população começava a cobrar dos municípios que fosse feito. Então, acabava que meio que lesava o município porque tinha que dar prioridade para esses loteamentos que não eram um planejamento municipal. E aí foi feita uma lei que exigia, então, toda a infraestrutura para que pudesse fazer os loteamentos. Então, eu fico preocupado com ter uma gestão tão desesperada a ponto de fazer um loteamento sem dar infraestrutura para a população porque não é de nada. Isso assim... Não resolve o problema das pessoas. É quase que enganação. é quase que dar uma bala sem ter a bala dela. O famoso tira no pé, né? Quando se tivesse um tira no pé não vai em lugar nenhum. Você dá o gostinho de ter mas sem ter que possuir, né? Então, a pessoa fica com aquela nossa, ganhei um lote, mas como que eu vou morar lá? Como que eu vou viver? O Silvio volta para fazer uma colocação ali como se fosse um cheque sem fundo, né? Cheque sem fundo. Perfeito. E eu fico assim, eu fico preocupado porque eu não quero enxergar dessa maneira. Mas, será que não foi mais ou menos assim? Será que quem teve essa ideia de fazer dessa forma não menosprezou a população pensando, tipo assim, eles estão acostumados, né? Eles vivem já assim, sabe? Quem pensa assim não merece estar na gestão pública. A gente tem que pensar na nossa população crescendo, nossa população se desenvolvendo. Então, a gente visita ali Peixinã, eu já tive a oportunidade de ir lá, o pessoal tudo bem-humorado, bem-educado, o pessoal, sabe? Hospedeiro. Bem-acolhido. Isso, então, assim, você quer melhor que isso, você pode ir em qualquer outro lugar, você está em uma loja até mais famosa, até maltratada, dependendo da forma que você for. Você deixou uma, na sua conversa, você abriu uma deixa aqui grande. Eu vou lhe fazer uma pergunta, você como gestor, você colocaria uma creche em Peixilândia ou você pegaria e buscava os alunos todos os dias para a Couto Magalhães? Qual seria a sua visão se você fosse um gestor hoje? Ah, eu deixaria uma creche lá, atendendo a população lá, não colocaria dentro de um ônibus para trazer todos os dias. Levar mais uma oportunidade de trabalho, de emprego. Sim, além disso, ali é um povoado, ali, enfim, vamos tratar como sendo um bairro do município de Couto. Mas é um portal de entrada na nossa cidade, não é? e assim, e por que não ter uma creche lá, tem população lá e a ideia é desenvolver essa região e não simplesmente... O que tem um ônibus trazendo é porque realmente tem, né? Sim, a gente pensa assim, vamos lá, vamos falar de um dos melhores e maiores gestores que a gente já teve no Brasil, o JK. Então, tudo ficava, tudo era São Paulo e Rio de Janeiro, até uma hora que ele falou assim, chega, a capital é em Brasília, ponto. E aí começou a população vir pra cá, o mesmo aconteceu com o Tocantins, né? Vamos nos emancipar. Tudo era Goiânia, tudo era Goiânia, né? E aí vamos nos emancipar e aí separou o Estado. Então, assim, se você pensar em toda essa história, né? Fazer isso é cuspir nisso, tudo, tudo que a gente já viveu que já passou, olhando pra trás, então tá errado. Então, não, creche, se a creche tá lá, fica lá e vamos desenvolver a região e não simplesmente vamos concentrar aqui porque aqui é melhor e lá não é. Então, né? Que a gente vai lá, busca vocês e tá, beleza, e furar o pneu. E se der um problema, e aí? Esquece o misturo? A população... É até perto, né? Mas tudo pode acontecer, imprevistos podem acontecer. E quem precisa desse serviço, né? Então, assim, eu vou sair cedo pra trabalhar, eu quero deixar meu filho na creche pra eu poder ir trabalhar tranquilo. Se o ônibus não passou, tô dependendo disso pra eu ir trabalhar. E aí, se o ônibus não vem, eu tenho que ficar com meu filho, meu patrão não trabalha, e aí tudo vira uma bola de neve. Todo mundo se prejudica por um simples ponto. Exato. E aí, tá, tudo bem, existe realmente um custo pra manter o município, ou a creche. E a gente não pode pensar que isso não existe. Beleza, isso existe, mas a gente pode criar maneiras do próprio município se tornar autossuficiente. Como nós estamos aqui, o nosso bate-papo hoje tá muito bom, tá surgindo, né? Então, assim, como nós estamos aqui, igual nós estamos vendo aqui agora, você, pelas imagens, você deixaria essa fábrica de bloco no centro da cidade, no local tão organizado, tão propício ao desenvolvimento pra nosso município, o portal de entrada do nosso município, você deixaria essa fábrica de blocos aí no meio da cidade? Não, acho que, inclusive, quando a gente estiver trabalhando essa questão da regularização fundiária, a gente vai fazer o plano diretor. E no plano diretor, a gente vai especificar as regiões dentro de Couto que vão ser destinadas às áreas industriais. Por quê? Porque a rede de energia elétrica vai ter uma potência maior pra lá. Então, não preciso pulverizar. Se eu tiver cada indústria num canto da cidade, eu vou ter que levar a infraestrutura pra esses lugares pulverizados. Então, se eu tiver todos num mesmo local, se eu levar alta tensão pra lá, todos vão poder fazer o seu rebaixamento de tensão e usar sua energia elétrica de qualidade. Ponto. E aí, eu também tiro de dentro do município aqueles empreendimentos que são barulhentos, são danosos pra sociedade como um todo. Você quer dormir, tá pra... Você tá com criança pequena, tá lá, botando... Então, assim, é barulho, tudo bem, o outro não tem toda a infraestrutura que precisa e vai passar por isso. Então, a gente vai pavimentar, não tem como fazer no silêncio, a máquina vai fazer barulho. Mas, o transtorno passa e o benefício fica. Agora, você ter uma indústria no centro da cidade, no miolo da cidade, é problema pra sempre. Então, eu vou citar um exemplo da cidade que eu cresci, lá em São Paulo. São Caetano do Sul, cresceu com bastante indústria, mas não canseu organizado. Então, tem uma fábrica do lado de uma escola e o que divide isso é um rio. E essa fábrica, os dejetos dela saiam quentes pro rio e evaporavam e tinha um cheiro muito forte. Tinha vezes que crianças vomitavam na escola por causa do cheiro forte. eles moiam o osso e aí derretiam o tutão do osso. Eu não lembro pra que que era esse insumo. Mas, enfim, era horrível. Eu estudava na escola e às vezes a gente ficava lá o tempo inteiro. Colinas passou por isso também, quando o curtume era próximo da cidade, então o cheiro forte ia na cidade. Então, assim, a gente tem N exemplos negativos dessa prática. e a gente não vai viver tanto tempo pra gente errar e aprender com nossos erros. Então, a gente vai olhar pros nossos colegas, os vizinhos e a gente vai aprender com isso. A gente já sabe que isso não funciona. Insistir nisso é, mais uma vez, é atestado de... É ficar naquele ciclo vicioso, né? É, é teimosia insistir num erro, que aí já passa a ser burrice. Desculpa a palavra, mas... Eu, antes da Silvana colocar aqui, eu queria que você falasse diretamente pra quem não está assistindo agora. Questão de licença, Fabiano. Eu tenho, assim, uma preocupação porque o nosso município nosso município tem muito que fazer ainda em questão de pontes, né? Nós ainda temos muita ponte de madeira. E eu queria deixar essa deixa aqui pra você. Nós precisamos fazer a troca dessas pontes, tá? E a gente sabe que a gente vai precisar de licença da LP, da LI, da LO, tá? E além disso, a gente precisa também da licença ambiental, né? A minha preocupação é, até quanto tempo eu consigo emitir uma licença ambiental pra eu não poder trocar uma ponte de madeira pelo anticoncreto? Então, a gente entra num assunto bem delicado que é a questão do meio ambiente. E o meio ambiente a gente tem que respeitar. É uma questão assim de não discutir, né? Eu costumo dizer isso. Algumas coisas a gente discute, outras a gente só aceita. E as leis ambientais a gente aceita, simples, e cumpre. Então, o que acontece? Pra gente fazer ponte, a gente vai fazer sobre leitos d'água, né? Se fosse sobre vias, seria um viaduto e não uma ponte. Então, se a gente tá falando que a gente vai passar por cima de um córrego, um leito d'água, a gente tá falando de mata ciliar, a gente tá falando de de APPs, né? Áreas de proteção permanente. Então, a gente não pode suprimir essa vegetação. O que acontece é que durante as obras, a gente a gente acaba tendo que movimentar terra, né? Fazer alguma... A gente tem que mexer ali pra tornar aquela... Tornar viável a implantação daquele... É, tornar viável a implantação da benfeitoria, né? Da obra de arte especial. Então, a gente precisa disso. O que acontece é que os órgãos são muito exigentes com relação a isso. Então, você tem que ter uma equipe técnica muito qualificada pra fazer o projeto e mostrar como que vai funcionar essa implantação. Se você mostrar que você vai ter lá... Se você mostrar o ponto final, a ponte é essa, fininha aqui de concreto. Tá bom. Como é que você vai colocá-la aqui? Você vai passar um tertúr aqui do lado? Quando você tirar essa ponte, como é que vai ficar o acesso? Vai ficar sem acesso ou vai ter um acesso lateral? Vai ter acesso lateral. Ah, vai ter um acesso lateral, você vai passar em cima de uma área de preservação. Como que você vai fazer depois? Como é que você vai repor essa mata? Então, assim, existe a necessidade e os órgãos ambientais, eles entendem isso. Entendem que a ponte já está lá, que a pista já está lá, mas a gente precisa munir os órgãos de informação de como a gente vai fazer. E isso, essa qualidade técnica que a gente tem pra fazer. Então, não precisa ter medo de licença de implantação, licença de operação, nem de licenças provisórias. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Mas a minha pergunta é em quanto tempo a gente conseguir uma licença ambiental pra... Porque, assim, a estrada já existe, a ponte já existe. Eu só vou tirar a ponte, aquelas peças de madeira lá e vou colocar os pré-moldados ali naquele local. acho que eu levaria aí quatro anos pra fazer isso, pra adquirir uma licença dessa? Não, jamais, jamais. Porque você vai levar quatro, você pode levar até 30 anos se você não fizer bem feito. Aí nunca vai sair o mesmo. Agora, se você fizer um planejamento, se você fizer um projeto bem feito, explicar realmente essas nuances pro órgão, ele vai provar, porque ele vai entender o que está sendo feito. É como se eu quisesse aprovar um projeto, por exemplo, com uma foto do que vai ser. Mas e aí? Como é que eu vou fazer isso? E é o que a gente tem feito, até inclusive gravando esses vídeos, é mostrar pra população como é que vai ser feito. Qual que é o planejamento por trás? Tá bom, eu quero que o Couto cresça. Como? Assim. Então, a população está enxergando, está vendo. Agora, se a gente chegasse aqui assim, ó, gente, prometo, né, prometo um metrô e um aeroporto. Como? Como eu chego lá? Qual que é o passo a passo? Então, essa dúvida vai gerar na cabeça da população. É a mesma dúvida que gera na cabeça de um analista que vai pegar um projeto desse e vai falar, tá bom, mas tem mato aqui do lado. O seu equipamento vai ficar aonde? Então, tudo isso tem que ser bem elaborado. Então, levando todos esses critérios aí em conta, então, a licença sai até bem rápido, né? Sim, se tiver bem organizada, inclusive, né, se tratando de uma substituição, né, é a maneira que aborde talvez até a politicagem por trás do assunto, né? Então, assim, a vontade de resolver talvez não seja tão grande, inclusive, talvez, por questões políticas. Mas se tiver vontade de resolver em uma equipe técnica organizada, não tem essa demora não. Inclusive, quando a gente trata esse tipo de assunto, né, os próprios órgãos ambientais, eles têm vontade de ajudar, eles querem ajudar, né? Eu já tratei de situações, por exemplo, de um hospital muito grande, né, que ia ser implementado num município, e o município não tinha rede de esgoto para tratar o esgoto do hospital, não tinha rede elétrica para tratar aquilo, e quando a gente foi apresentar e fazer o pedido de licença, eles perguntaram quanto tempo levaria a fase de projetos. Mas não era porque eles queriam embargar nem nada, eles queriam saber se daria tempo do município implantar a energia elétrica, implantar a rede de esgoto para poder dar suporte, porque eles queriam muito ter um hospital ali. Então, poxa, você está trazendo benefícios para a cidade, por que o órgão vai... Não, eu sou o chatão e não vou fazer, não existe isso. O que existe é falta de técnica, falta de vontade, falta de conhecimento. É falta de vontade de ver aquilo acontecer. Sim. Vocês estão vendo como o programa de hoje está sensacional. Carlinhos, eu já toquei várias vezes aqui no nome do Serro Berval, posso convidá-lo para vir para a nossa roda de conversa hoje? Será um prazer, será um prazer. Muito bem, então vem Serro Berval, Serro Berval que é um educador, e inclusive era bom fazer uma roda de conversa falando de educação que o Serro Berval aqui entende no assunto, educador, é ligado à área do esporte, né, Serro Berval? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês mais uma vez. E, de fato, a gente é muito ligado ao esporte de um modo geral, desde os tempos de colégio, como professor, e a gente não pode abandonar essa área tão abrangente da nossa sociedade, né, principalmente da juventude, e por isso que a gente não pode deixar de dar nossa contribuição. Muito bem, e o Serro Berval acabou abrindo um gancho tão grande aqui que vocês ainda, a gente estava falando ainda há pouco a respeito da energia, né, em alguns bairros aqui que não tem, né, e aquele campo lá em cima, já que o Serro Berval falou na área do esporte, que me lembra muito aquele campo que vocês fizeram essa visita, doutor Fabiano e também o Carlinhos, não tem iluminação, né, Carlinhos? Sim, sim, ali é um campo que já tem bastante tempo no município, né, uma tradição, existe até uma história que parece que no passado aquele campo pertenceu a uma equipe interculto aqui no município e depois ela foi acho que doada para o município e acabou que não saiu nada do papel, a promessa era era, era colocar arquibancada no campo e iluminação. Veja bem, esse campo de futebol ele está realmente no setor que deu nome ao setor, né, o setor do campo, que é o que eu já tinha frisado anteriormente, questão da iluminação e esse é uma causa que está no nosso plano de governo, colocar a iluminação no campo, né, colocar a arquibancada no campo, porque ali é um local que as pessoas de Couto Magalhães se encontram, não é só no tempo de campeonato, mas em parte de futebol, como, né, enfim. Então tem que ser preparado ali também uma iluminação que não prejudique quem vai passando do Mateo, né, isso o senhor pode falar a respeito deste assunto? Sim, sim. A iluminação ela segue alguns parâmetros, né, então ela tem que ter uma certa inclinação e uma intensidade, porque se tratando de um campo de futebol ela tem que ter uma iluminação boa, né, então ela tem uma intensidade, isso vai variar de acordo com a altura do poste, mas a iluminar em si ela tem que ter uma inclinação para que não ofusque a visibilidade de quem está transitando ali na T.O., né, mas eu vou além com relação à iluminação, porque se a gente está falando de lazer, né, a população está privada de lazer durante a semana porque não pode usar o campo à noite. Quem que vai jogar bola no campo três horas da tarde para aproveitar o sol, né, primeiro ponto é a maioria das pessoas ou estão trabalhando, estudando, né, o sol nesse horário é de uma intensidade que às vezes até inviabiliza, né, cansativo demais, para atleta, né, de final de semana talvez seja um pouco mais tranquilo, mas para quem, né, trabalha e não é viável, então, iluminando esse campo, né, passa a dar a oportunidade da população usá-lo durante a semana, inclusive, não só para futebol, né, para outra recriação também, então, de repente, um, sei lá, colocar um parquinho para as crianças, um pula-pula ou alguma coisa do tipo, dá para colocar, né, isso, não precisa ser efetivamente dentro do campo, né, porque aí pode prejudicar o gramado também, mas também colocar uma arquibancada para que a população não fique ali em pé do lado do campo. Realmente, é um observeia tão grande, uma área tão bonita, porém, a pessoa fica em pé, ali, ou tem que levar a sua cadeira, né? É um, então, assim, é todo um suporte, né, que a engenharia pode trazer de forma a melhorar esses espaços que já existem e que estão mal aproveitados, né? Aquele outro campo que nós também visitamos ali, ele poderia... O recreio dos esportes. Isso. Ele poderia ter, por exemplo, além da arquibancada, um local mais alto para narração, então, ficar ali uma equipe para narrar, né, colocar, além da iluminação também, alto-falante, para que a população que está ali, né, sinta aquela emoção do jogo de futebol que a gente sente quando a gente está ali na frente da televisão. Isso é bacana. Inclusive, o banheiro e vestiário que não tem, Sim, inclusive, né, porque esse é um jogo de futebol que dura 90 minutos no mínimo, né, e aí você está ali, geralmente, se for de dia, você vai tomar um refrigerante, uma água, você vai ter essa necessidade, né? Na verdade, falta muito, né, para o esporte de Couto Magalhães. Hoje, a gente vê que a população jovem, não só o jovem, né, até os adultos vão até o campo, os velhinhos vão para o campo assistir uma partida de futebol porque é bom, né, é uma novidade que tem no nosso município ainda, né, que é uma partida de futebol, as pessoas no final de semana se alegrem. E o que eu vejo aqui, falando exclusivamente do Recruz dos Esportes, onde a gente abre um leque para uma oportunidade do empreendedorismo, que a gente pode estar ali pensando, né, Fabiano, de estar construindo ali um quiosque ali ou um ou dois em volta naquele espaço que a gente estava olhando lá que estava cheio de mato. Porque não vai fazer o que ali? Ficar ali, né, esperando um mosquito, um morcego, alguma coisa, né? Tem que ter um uso, né, em outros locais, por exemplo, inclusive, Palmas, Brasília, o que o pessoal fez? Pegou essas pequenas pequenas praças dentro das quadras, né, e permitiu que o pessoal montasse aqueles quiosques de comida, né? Então, se na semana o pessoal vai para ali, para esses locais e monta um quiosquezinho, né, que é aqueles food turkey. E ali tem cachorro quente, tem batata frita, alguma coisa, já incentiva a população a ir para lá. Por falar, por falar, só um minutinho, isso me permite, por falar em caminhada, o senhor agora me trouxe em mente que nesse projeto que nós vamos desenvolver para a Couto Magalhães na TO 336 e na Avenida Paralela, entre uma avenida e a TO, nós estamos estudando a ideia de colocar uma pista de caminhada, porque é um espaço que está no meio da sociedade e a gente pode estar iluminando aquilo ali e tira as pessoas. Porque aqui na cidade tem uma pista de caminhada, mas assim, no local que ela se encontra não há, não transmite a segurança para as pessoas, né? Então, quando é que você tem o tempo de caminhar? É à noite. E à noite é da escuro lá, então assim, é um lugar meio que afastado, eu não acredito, eu não deixaria, a minha filha eu não permito que ela vá no local daquele para fazer caminhada à noite, nem minha esposa, porque ali eu não acho nenhuma segurança, né? Então assim, hoje o ideal é planejar, projetar para fazer uma pista de caminhada nessa TO3336, né? Que corta o nosso município, com segurança, com sinalização onde as ruas têm acesso à BR, com todo o cuidado de, além de oferecer o lazer, mas com segurança para as pessoas. Eu passo agora a palavra que eu já tinha pego do meu amigo Guerval, agora está contigo. Sim, ok, eu gostaria até de voltar um pouquinho atrás do assunto do esporte em si, porque parece que nos últimos dias está tendo um impasse sobre o campeonato de futebol da cidade, né? E aí eu vejo que... Por que que está ocorrendo isso do meu ponto de vista? Falta de uma estruturação do próprio campeonato, através de o que? Através de uma liga. Liga esportiva. Uma liga esportiva. Ué, eu tenho uma longa vida de Brasília, uns 41 anos onde eu tive minha juventude, né? Escolar, tudo, universitária, de professor, de tudo isso, e sempre fui envolvido também com o esporte lá, né? Eu fui secretário da liga da minha cidade, trabalhei na Federação Metropolitana de Futebol, hoje é a do Estado, que é do Estado Federal, né? E chegando aqui, uma das coisas que eu mais argumento, né? Eu comecei a acompanhar o futebol aqui, principalmente vejo a ausência e até hoje também vejo isso aí, a carência de uma organização para que isso seja tocado com mais eficiência, com mais clareza. Aí eu vi o problema, mas não tem liga aqui? Já perguntei várias pessoas, não, não tem liga, mas como? Não há como montar um campeonato sem uma liga. De que constituem a liga, né? É uma presidência, um secretariado que vai fazer toda aquela organização dos campeonatos, inclusive existe semanalmente, é bom que saiba, o pessoal dos clubes é que saiba, na liga tem que ocorrer semanalmente as reuniões que chamamos arbitrais, onde tem a presença de cada representante dos clubes participante. É ali que se discute as partidas, os, que se monta os, o campeonato e se monta as comissões organizadoras, tudo isso, as comissões, o regulamento é discutido ali antes do campeonato, é discutido todo o regulamento do campeonato, não se muda a partir de futebol por decreto, porque ele envolve muita gente, né? Então, isso é tratado nos arbitrais, né? Dentro do arbitral está presente todos os representantes de cada clube, de todos os clubes que compõem o campeonato. É ali que é decidido por voto. Então, se muda o horário ou não muda o horário? É tudo discutido. O dia certinho. Perfeitamente. Não é simplesmente mudar. Não muda, sim. Não muda. Isso não pode existir. É aquilo ali que tem que constar no regulamento. A necessidade ou não de mudar uma partida, punição disso, daquilo, a parte da arbitragem, como é feito, vem de onde, como é feito, o custo, tudo isso é tratado dentro da liga esportiva da cidade. E eu vejo a necessidade de nossa cidade, uma necessidade urgente mesmo, o ano que vem, vou colocar assim já, da vontade de uma liga que, com certeza, jamais vai ocorrer o que nós estamos vendo nos últimos dias aí. porque lá vai ser decidido em reunião. E vai ser seguido, né? E vai ser seguido, né? Através de um regulamento assinado por todos. Então, isso é muito importante que nós temos aqui. Eu acredito que, na sua gestão, isso pode fazer parte do seu plano de governo na área expositiva. Muito bem colocado, senhor Rubem, levar o outro. Então, pessoal, alguma coisa a mais para ser falado nesse programa de hoje, Carlinhos? Acredito, Silvana, que há muitas coisas para ser falado, mas também nós temos outros momentos que iremos aqui voltar para discutir, falar ainda de escolinha de futebol, né? Com certeza. de Couto Magalhães. Aqui tem um rapaz, inclusive amigo meu, o Bento, ele dirige uma escolinha, mas por conta própria, eu, inclusive, quero aqui até dar os parabéns para ele, por ele estar nesse incentivo por conta própria, levando aí a escolinha, levando essas crianças aí até para fora do país, já tem criança aí que ele está conseguindo mandar por conta própria. Então, é desses incentivos que Couto Magalhães precisa e é desse aí que o nosso município tem que incentivar e dar a mão para essas pessoas realmente que querem ver as coisas acontecerem. Doutor Fabiano, muito bom ter recebido você hoje aqui no programa que mudou totalmente, assim, eu tenho certeza, o pensamento de várias pessoas em casa, do que pensavam antes e com as suas falas, falas do Carlinho, agora por final, fala também do seu Ruberval, abriu a mente de muitas pessoas em casa. Sim. Olha, muito obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo, tudo que a gente falou aqui, com certeza, como foi dito no início, foi para esclarecer, não foi para ludibriar, foi justamente para jogar luz sobre essas informações, sobre como proceder, como que realmente está sendo desenhado esse plano de governo, então, eu fico feliz de ter tido a oportunidade e fico contente de estar colaborando colaborando e ajudando a população de Couto a enxergar a verdade. Muito bem. Sr. Ruberval, muito obrigada, agora já no finalzinho, mas que foi de suma importância a sua presença aqui na Roda de Conversa. Eu que agradeço a oportunidade que estão me dando, a gente está aqui para contribuir no que for preciso, fico à disposição, não só desse, a nossa sonda de hoje, mas de outros assuntos que a gente tiver capacidade de implementar alguma coisa, estamos aqui. Bem, pessoal, alguma colocação a mais que vocês queriam, o programa de hoje até se estendeu um pouco mais, mas um tema extremamente importantíssimo, que eu tenho certeza que toda a população que está assistindo está vendo com mais clareza que pode, sim, ser resolvido muita coisa, tendo a famosa força de vontade, não é, Carlinhos? É isso mesmo. Não, eu estou satisfeito por hoje de ter participado dessa roda de conversa aqui com o meu colega, que foi meu professor de faculdade, de engenharia civil. É mesmo? Olha uma coisa nova aí, gente. E hoje eu me sinto ainda mais seguro de falar de plano de governo, falar de projeto, falar de futuro para a Couto Magalhães, porque eu acredito que nós estamos realmente fazendo a coisa certa, planejando para que a gente no futuro não erre como a gente vê muita coisa por aí fora do lugar e com muitos problemas. O que a gente está aqui hoje é projetando para o futuro, porque eu quero ver a minha Couto Magalhães a Couto Magalhães que eu sonho por meus filhos e para os filhos de vocês. Fabiano, muito obrigada por sua participação hoje aqui na nossa roda de conversa. Venha mais vezes, né? Sim, com certeza. Porque tem muitas ideias boas aí. Eu quero colocar uma coisa aqui. Por favor. Eu vou citar um exemplo triste que todos nós passamos aí na época da Covid. Eu sei que muita gente perdeu, familiares e tal. Eu sei que não foi fácil essa época, mas eu quero levantar um ponto que me chamou muito a atenção. Acho que chamou a atenção do mundo inteiro. O palco disso tudo, o palco da Covid foi a cidade de Wuhan, na China. E Wuhan construiu um hospital em 10 dias. Em 10 dias. E aí, eu como engenheiro civil fiquei abismado. Eu queria muito saber como aquilo tinha acontecido. E eu fui atrás. E na qualidade de professor também queria levar essa curiosidade para dentro de sala de aula. Então, eu fui atrás e vi e tal. Vocês vão ver que o link vai estar aí para vocês assistirem o vídeo. E aí, eu fui e percebi. Eles passaram oito meses planejando para conseguirem fazer em 10 dias. Oito meses planejando. Eu não sei quantos meses a gente já está em conversa e organizando esse plano de diretor, esse plano de governo, junto com o Carlinho aqui dando suporte. Mas eu posso deixar claro para vocês. Quem planeja não erra. E se erra, erra menos. Então, para vocês, fica esse recado. Como o Carlinho bem disse, foi meu aluno, saia daqui para ir para Colinas estudar depois de um dia de trabalho, como muitos de vocês passam por isso, porque aqui não tem essa estrutura ainda. E se dedicou, se formou, tem a família dele. Uma das coisas que ele me trouxe, inclusive, que eu acho muito bacana e honesto da parte dele, viu, Carlinho, vou falar isso para você, foi que ele disse para mim, para eu crescer, Fabiano, ou o Couto cresce comigo, ou eu teria que sair daqui, eu não quero sair da minha cidade. Então, assim, isso para mim foi marcante, foi decisivo. cara, ele tem a mesma paixão que muitos têm pela sua cidade, pela sua cidade natal, porque isso aqui é tranquilo, porque isso aqui é bom, os filhos dele cresceram aqui, essas mudanças, essas adaptações talvez não são bem-vindas. E aí, esse é o Carlinho, esse é o Carlinho, é o cara honesto, transparente, que visa a família, então você pode ver a família dele, linda, maravilhosa, a esposa dele. O Magalhães encontrou o grande amor da sua vida, né? Sim. Eu digo o seguinte, Carlinho é o Carlinho porque tem a esposa dele do lado, e é assim, os dois vão só depois que casaram, e desde então a gente não pode falar de Carlinho sem falar da Nube, com a esposa dele, então assim, os dois andam juntos, os dois são casados, são uma família exemplar para a cidade, inclusive, e aí eu tenho orgulho de falar que sou amigo deles desde sempre, desde essa época de faculdade, enfim, e eu digo para vocês, a alternância do poder, ela é benéfica para a democracia, então pensem bem, a gente polarizou a política nos últimos anos, e a gente tem um lado versus outro lado, e isso bagunçou muito a ideia de muita gente, porque automaticamente, se você se colocar contra um lado, você automaticamente, independente da sua convicção, você já é automaticamente do outro lado como sendo do outro lado, mas eu queria pedir para vocês, esqueçam um pouco esse partidarismo, esse lado político, e foquem na cidade de vocês, esqueçam isso, já passou a eleição da presidência, a gente está falando sobre eleições municipais, e foquem no que é bom para vocês, a cidade, quem está aí está há mais tempo, a cidade não evoluiu como vocês queriam, olhe para o lado, olhe para o colega, a maioria das pessoas que estão evoluindo aqui estão buscando soluções em outros lugares, as pessoas que formam aqui, ou que concluem o ensino médio aqui, muitas vezes, para conseguir um emprego bom, tem que sair da cidade, então, aí você acaba separando filho de pai, e aí vai acontecer que essa pessoa vai encontrar outra pessoa lá e às vezes vai formar família longe, e tal, então, a gente não trazendo suporte para a cidade, às vezes, a longo prazo, a gente está até separando famílias, então, pensem bem, eu acho que vocês têm uma boa opção, o Carlinho é uma boa opção, o Carlinho é uma boa opção, o Carlinho é uma boa opção, é a opção, ele costuma dizer que você não é? Não sou oposição, sou opção, o Carlinho é uma boa opção para vocês, contem com ele, é um bom gestor, olha o resultado que ele teve, ele veio para cá há vinte e poucos anos, construiu os imóveis dele, organizou, é um cara honesto, correto com as coisas, e eu gostaria de pedir para vocês esse voto de confiança, confie no Carlinho, como eu confio nele também. Muito bem, belíssimas palavras colocadas aqui pelo doutor Fabiano, e a gente vai encerrar mais uma vez a nossa roda de conversa, a frase, seu Roberto, olha só, afinal, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto, é realidade, então é isso que Carlinhos Valiverde aqui quer para Couto Magalhães, quer sonhar junto com a população de Couto e esse sonho se tornarem realidades, não é verdade? Então, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.